E foi seguindo a tendência para 2012 que o Fantástico abriu hoje com uma música remixada especialmente para o programa. Agora você vai conhecer o DJ que compôs a música desse Fantástico de estreia, David Guetta. A música que você viu no começo do Fantástico é um remix de Without a música dele com o Usher na verdade. E é uma reinvenção. Ele explica que sempre que compõe uma música, ele quer criar mais, fazer novas versões dela. O cara agitou o Réveillon do Rio de Janeiro, colocando todo mundo que estava em Copacabana para dançar e muito. E de cara já declarou, foi a maior plateia que ele já teve na carreira. Deve ter sido a melhor festa do planeta, mas será mesmo? É o meu país favorito. Ele acabou de dizer que o Brasil é o país favorito dele, que ele vem todo ano e não está dizendo isso só porque nós somos brasileiros. Eu pergunto como é tocar para uma multidão. Eu tento ler as pessoas, entender o que elas estão sentindo, o que elas querem e depois surpreender. E também tocar algo que leve essas pessoas para outro lugar. Tudo isso para que a gente se sinta como uma só pessoa. Essa é a mágica da música, ele completa. Essa é a mágica. Será que o DJ se diverte? Do you have fun when you play? What? My life is a party, man! Minha vida é uma festa, ele diz. Feliz ano novo, fantástico!